Pensou em rodas e pneus para o seu carro? Pensou o Garage 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer. A Garage 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almito, Arara, São Paulo. Garage 77, o patrocinador oficial do canal mais bruto desse mundo. Olha, vou mostrar para vocês como ficou aqui sem a moldura. Já está tomando cara de conversível. A Garage 78, o patrocinador oficial do canal mais bruto desse mundo. A Garage 78, o patrocinador oficial do canal mais bruto 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 do canal mais Vamos lá. Vai, maninho. Força, pô. Aqui não é força, gente. Força, pô. Força, pô. Força, pô. Bom, agora eu vou fechar primeiro para depois eu corto a marca para não abrir, né? É. Vamos lá. A própria chapa já ajuda, né, maninho? E é isso aí, rapaziada. Devagarinho, um pouquinho, um pouquinho. A gente chega lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o molde aí. Filé, né? Uhum. Aí. É só tirar o molde, pôr na chapa e cortar desse jeito aí, ó. E lá que vai ficar, né, o acabamentinho, né? Essa distância mesmo do para-choque, né? Essa distância mesmo do para-choque, né? Encostado. Uhum. Aí fecha aquela caixinha lá que abriu e faz o molde e já era. É. Pode tirar o para-choque e fazer tudo. Deixa, mano, deixar no jeito. Ah, essa semana chega, hein? O copinho. Ah. Chega os copinhos daqui, da lanterna, dois retrovisores, dois símbolos do cavalo, do Mustang, assim, o nome de Mustang de pôr na porta. Uhum. Aí a gente já dá para cortar aqui e já deixar no lugar. É, tem que, na hora que chegar, antes de começar a preparar, tem que trazer para nós ver onde que vai pôr o retrovisor. Não, o retrovisor ele parafusa em cima depois. É. É parafuso soberbo. Ah. O carro V.S., hein? Tudo parafuso do retrovisor. Rapaz, deu trabalho para trazer esse negócio, hein? Nossa. Depois eu vou mostrar. Eu vou fazer o vídeo, né? Eu vou fazer o vídeo das peças de importação. A diferença do correio e a diferença de empresa privada. Para você ver como que vai doer uma saudade de que não tiver mais correio. Né? Né, maninho? Né, assim, por que que eles não abrem para outra empresa trabalhar e deixam o correio lá? Né? Por que que quer tirar o correio? Né? Não é verdade? Só abre mais, né? Tipo assim, ó. Só sobra mais. É, ué. Deixa o correio quieto lá no lugar dele. Olha ele de brasileiro. É. E tipo assim, põe mais... E libera o mercado. Fala, ó. A empresa Mercado Livre, FedEx, TNT, UBS, o que quiser fazer, pode abrir as agências, né? Né? Aí você escolhe. Se você quiser levar no correio ou na empresa privada. Agora fechar o correio pra colocar outro em cima dele, né? Aí não dá certo. Aí eu não acho certo, não. Deixa o bicho lá. Você escolhe. É igual hospital, né? Hospital tem vários hospitais. Tem o público, você escolhe. Se você quiser ir pro público, você é atendido no público. Você entendeu? Agora se você quiser ir no particular, é só pagar. Você entendeu? Muitas vezes o povo fala de, ah, na América, na América, né? Passa mal na América, pra você ver. Lá não existe SUS não, meu amigo. Lá é uma paulada. Vai lá na América. Vai lá fazer uma consulta pra você ver. Como que dói a saudade do SUS. Por mais que as coisas públicos não prestam, é mais é por causa de político, né? Entra um organizador lá, um administrador bom, que negócio vai pra frente. E outra, abrindo empresa, abrindo concorrência, automaticamente a empresa melhora. Por exemplo, abrir uma concorrente do Correio. Automaticamente eles vão melhorar o serviço pra não perder. E quem ganha com isso é o cliente. Não viu o YouTube? Eu faço vídeo. Aí vai outro cara lá e faz vídeo também. Aí fica nessa. Cada vez você quer fazer melhor pra atrair o público. Você entendeu? É igual um comércio. Você quer ver a melhor coisa pro seu negócio crescer É abrir uma loja do lado da sua, do mesmo segmento. Aí você pinta a loja, coloca a mercadoria nova, baixa o preço, faz condição melhor. Quem ganha, no final, é o cliente. Você entendeu? Isso é. Oferta aí, procura. Vamos que vamos. Tá aí, rapaziada. Tá bonito, ó. Gostei demais dessa ponteirinha aí. Foi excelente. Rapaz, tirando essas beiras aí, ele dá uma cara de conversível, né, maninho? Tá. Nossa, olha ali, ó. Olha só. Fica o carro. Tamanho da banheira, né, ele é grande demais, né, cara? O Del Rio é grandão por dentro, rapaz. Cê tá doido, ó. Fazer uma piscina dentro. É, ué. Tempo do calorzão, cê joga uma lona aí, mete água. Já era. Andar. Ah, eu tenho que comprar ali a caixa rótula ali pra o câmbio ficar melhor, ficar mais justinho, caído pro lado. O quê? Tá, deixa eu tocar. Hoje é sábado. Hoje a secretária não veio. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Hoje a secretária não veio. Rapaz. Mas essa traseira ficou boa, hein, maninho? Nossa. Mas essa traseira ficou boa. Rapaz, olha a traseira ali, maninho. Olha o acabamento ali. Parece que foi feito pra ele, cara. Né? Rapaz, tem hora que até, até, até nós ficar surpresos. Como que esse carro tá ficando bom. Porque a gente fica com medo, né, cara? A gente não sabe, né? A gente, a gente tem coragem, entendeu? A gente tem coragem pra fazer o negócio. Aí, se você tiver coragem, o que faz? Aí você vai vendo, o negócio vai se encaixando, vai ficando bom, vai ficando, vai casando as peças. Vai ficando mais do que a expectativa que eu tinha. Porque pra quem não sabe, pra quem não sabe, pra você que é desavisado, o Del Rey, ele entrou no lugar dos Galaxy, né? Galaxy, Landau, entrou no lugar desses carros aí. E a plataforma usada no Del Rey, é a plataforma do Mustang, tá? É a plataforma do Mustang, hardtop, hardtop, que fala hardtop. Aí. Você entendeu? Fala aí. Por isso que as linhas se encaixam. O Del Rey, ele foi inspirado no Mustang. Beleza? Então, tá tudo em família. Obrigado, pai. Olha a responsabilidade. O carro substituiu o Galaxy, moço. Landau. Olha a responsabilidade. Chiclete de morango. Não, não. Ah, mas ficou uma banheirona massa, hein? Puta merda em cima. Deixa tocar. Você imagina esse carro aí com aquelas rodas. Você não viu a roda, Maninho? Não vi, hein? Vou mostrar a roda pra você. Ah, celular. Perto vermelhinho. Com aquelas rodas. Baixinho. Maninho, maninho suspensão, hein, rapaz? Ele que vai rebaixar ele. Ué, Maninho, fecha essa porta de novo aí. Tá batendo, cara? Ela tá desalinhada. Não, tá batendo. Quer ver? Fecha aí. Ué. Pensei que ia entortar o carro. Não peça, não. Aqui, amigo. Aqui é a engenharia da NASA, moço. A gente fez a engenharia. Falaram pra mim isso aí. É, Maninho. Eu ia ter que chamar a NASA pro seu cara. Foi a engenharia, rapaz. Engenharia, ó. Amarramos por dentro. Por baixo. Você viu, né? Nosso amigo aí do... Da F100 V8. Ele é engenheiro civil. Ele vai dar as orientações pra gente fazer o espaço pra lá nas ruas. Já pensou, Maninho? Ele falou que precisava me ajuda aí. Engenheiro civil. É, pode me chamar que eu dou as orientações aqui. Lá eu vou fazer assim. Eu vou arrumar o muro e vou rebocando aos poucos, não tem? Cada meio eu vou fazendo um pouquinho. E eu vou fazer já uma garagem já de 5 metros. Aí na hora que sobrar um dinheiro eu faço mais 5, mais 5, entendeu? Até fechar. Até fazer 20. Aí no final metalagem lá. E assim vai. Pouquinho em pouquinho, né, cara? Se eu não for fazendo devagarinho, você nunca faz nada. Não. E já já o espaço pra lá nas ruas tá, ó. Filé. A gente tem que levar os carros pra lá. Eu tô também num projeto. Tudo é certo amanhã. Aí. Amanhã eu fecho um. O quê? Aí a Maninha tá... Vamos fechar primeiro. É verdade. Não fala não. Não fala não. E o nosso diplomatão, maninho. O homem do Doge tá pressado pra pegar ele. Que dia que você quer cortar ele? E na segunda você até os outros e já corta ele. Aí nós não mexemos nesse. Na segunda, nós mexemos nele. Beleza, então. Segunda-feira eu já tô abrindo espaço já pra isso aqui. É, porque o cara mexeu nesse aqui, já pode pegar nele. Aquele ali você viu como ele tá fácil, né? Né? Tá. Não, esse ali também é questão de uma semana, né? Não, beleza, então. Aí sim. Aí você vai ver o nível de brutalidade do canal, hein? Doge Dart V8. Vou mostrar pra você como que é gastar 100 mil reais pra restaurar um carro. Né? Né, maninho? Né? 100 mil reais. Rapaz, com 100 mil reais a gente faz carro, hein, maninho? Muito carro. Muito carro, hein? E bom, e bom. Rapaz, pra quem fez um Del Rey, um Mustang, o resto é nada, irmão. É nada. Nossa do céu. Eu tava vendo o LX. Sabe quantos que é o Mustang desse aqui, maninho? 220 mil. Já pensou? Tem um vermelho lá vendendo, coloquei até no Instagram. Quem segue o Instagram, viu colocando lá. 220 mil. O meu vai ser mais barato. O meu vai ser 210. Eu sou bom. Eu sou bonzinho. Eu sou 210. Desconto. 10 mil? Nossa. Barat demais. E aí luôn. Mas já vai ser mais barato. Alguém você está linda? 4半 mil. Na 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 no na 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 na. Obrigado.